Galera, a Acer tem um monitor que ele é muito parrudo para jogos, tá? O preço dele é bem alto, porque é um monitor específico para quem quer ser gamer pro player. Eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição, tá bom? É um monitor que ele está em promoção no momento, mas como eu falei, ele já é naturalmente um monitor de nível mais elevado, de preço mais elevado também, 27 polegadas. Então mesmo estando em promoção, pode ser que para algumas pessoas o valor fique muito, muito alto. Mas é o que eu diria, é monitor feito para público gamer. Normalmente quem trabalha com jogo, quem joga muito, quem desenvolve, para quem precisa de um monitor muito parrudo, tem condições de fazer um investimento nesse monitor. E eu quero aqui apresentar para vocês as características que esse modelo tem. Dá uma conferida nos links da descrição para vocês também poderem ver mais informações, poderem ver a ficha técnica, verem mais detalhes. Se você já tiver esse monitor, ou se você garantiu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, tudo o que você está achando, o que você está gostando, o que você não está gostando nele. Deixa tudo aí nos comentários, isso é muito legal. A linha Predator da Acer é uma linha mais nobre, pessoal. É uma linha voltada para jogos. É por isso também que ele tem esse preço mais especial. É para um público muito seleto de fato, né? Ele é um monitor de 27 polegadas, gigante, bordas extremamente finas. A resolução dele, pessoal, olha isso, 2560x1440, é muita coisa. É muito, muito show. NVIDIA G5. Então, para você que tem placa de vídeo, você que já tem um setup gamer, um computador gamer, um notebook gamer, cara, simplesmente sensacional. Você que tem placa da NVIDIA com G5 aí, você vai ter compatibilidade perfeita com os jogos, os tempos de atualização e tudo mais. IPS monitor, né? Ele tem porta de exibição e também porta HDMI, 144 Hz e um modelo super grande, 27 polegadas, galera. O designer dele é algo, assim, sensacional. Por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal, para vocês poderem dar uma conferida e verem mais informações. Porque, cara, em relação à estética, modelo de construção, qualidade de cor, nitidez, cara, a Acer, ela é especialista em monitores, né? Não é à toa que os caras conseguem fazer tanto sucesso. Ajuste de ângulo, né, cara? Simplesmente sensacional. A altura é ajustável. Você tem o ângulo de rotação, 60 graus. Ângulo de inclinação, né, cara? Incrível. Alto-falante. É 350 nits também. Então, assim, acaba sendo um monitor super, super parrudo, com muita coisa boa embarcada. Então, dá para fazer overclock nele também, até 165 Hz, né, usando a porta de exibição. Então, assim, acaba sendo um monitor de uma outra categoria, uma outra pegada, feito para um público muito seleto. Um monitor desse você pode usar para trabalhar, para estudar? Com certeza, é um monitor que, para esse tipo de função, ver filme, ler texto, navegar pela internet, estudar, né, trabalhar, tudo mais, super tranquilo. Você consegue fazer tudo isso nele com a maior facilidade do mundo. Mas é um monitor focado para jogo. Você que também quer ligar um console nele, né, tem Playstation 5, tem Xbox, Playstation 3, 4, tudo mais, você pode utilizar as HDMI's para poder estar ligando nele. Assim, galera, não tem nem muito o que dizer, a gente está falando de um, a linha Preser, como eu falei para vocês, é uma linha de monitor, assim, absurda, né, é uma linha gamer de monitor da Acer, absurda. Eles também têm notebook, né, então, assim, é uma linha simplesmente sensacional, uma categoria acima, de fato, para quem está procurando algo muito, muito show. Eu quis trazer aqui no canal, porque a galera fica curiosa, quer saber um pouquinho mais, aí, de como o monitor é, por isso que eu quis trazer esses dados e essas informações para vocês, tá bom? O link dele está aí na descrição, acessa, dá uma conferida, está em promoção no momento. Se você tiver um desse, ou se você garantiu o seu, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, tudo o que você está achando. Isso vai ser muito legal e vocês também vão estar ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal e que querem saber um pouquinho mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.